Esse é o funk de favelado, lançando mais uma pedrada Bozina, bozina combina, a princesa também é de favela Ela sabe da minha correria, 100% defendo a bandeira Ela quer brotar nos meus acessos, as tentações são fortes Com a vida do funk, o boladinho abandonou a Glock Essa rola é de 9, o que vale é orelha e o dó Então pega a revolta, tô no set do GM Eu brotei no baile, ela de batom rosa É a mulher do chefe, tu não deixa passar No complexo vai rasgo aqui, o padre nos ama A noite tá tão linda, vou chamar ela pra dançar Dança garota, tu é bebe menina Pega, vamos vir de novo Ela quer brotar nos meus acessos, as tentações são fortes Com a vida do funk, o boladinho abandonou a Glock Essa rola é de 9, o que vale é orelha e o dó Então pega a revolta, tô no set do GM Eu brotei no baile, ela de batom rosa É a mulher do chefe, tô no set do GM Deixa passar no complexo vai rasgo aqui, o padre nos ama A noite tá tão linda, vou chamar ela pra dançar Dança garota, tu é bebe menina Pega, vamos vir de novo Ela quer brotar nos meus acessos, as tentações são fortes Com a vida do funk, o boladinho abandonou a Glock É só rola é de 9, o que vale é orelha e o dó Então pega a revolta, tô no set do GM